Saudações NetBabáticas, sentam-me bem-vindo aqui ao meu canal do Youtube e reparem numa coisa, nós vamos ter o evento então no dia 1 de Dezembro com a temporada a acabar no dia 3 e onde temos então o evento ao vivo que vai então... lágrimas, não sei o que é que vai acontecer mas vai então às 18h10, horário do Brasil e para os seguidores do Brasil e também às 21h10 para o pessoal de Portugal portanto, o que é que pode acontecer? nós sabemos que nos comics o Thor se tornou um Arauto de Galactus para que juntos derrotem o Inverno Negro o Inverno Negro é um inimigo da Marvel é um inimigo que basicamente... vamos pensar assim... ele elimina universos inteiros é assim um vilão cósmico que derrota qualquer um e foi ele que criou o próprio Galactus ou entrares num Inverno Negro ele vai-te dar então a visão sobre a tua morte ok? e basicamente... o Inverno Negro é um bom... é uma boa sugestão para a temporada que vem agora a seguir que é o Inverno Natal etc... mas pronto... juntando o Natal com uma coisa tão má como seria o Inverno Negro não sei até que ponto Epic Games vai conseguir então avançar com isso mas nos comics o Galactus ou seja... o Thor está... sofista prateado descobriu então 5 ou 6 planetas que o Galactus para ter a força suficiente para tentar derrotar o Inverno Negro deverá consumir e o Thor aceitou ser o seu o seu Arauto para quê? para conduzir o Galactus até esses planetas mas antes dele os comer o Thor passar toda a gente para Asgard com um salve-pass ou seja... salve aos habitantes temos aqui uma pessoa que não concorda uma pessoa uma entidade que não concorda com o que o Thor está a fazer eles entram em luta não vou adiantar muito mais porque isto é assunto de comics só para ter mais uma breve noção do que pode vir a ser este evento ao vivo portanto temos ali o Bill o Bill tem os mesmos poderes do Thor e ele tem uma arma que é muito semelhante ao Misione portanto eles estão a lutar porque o Thor decidiu destruir planetas que vai muito contra a sua honra e pronto ele tenta temos aqui um grande embate depois o que é que acontece? o Thor indica então ao Galactus os planetas salva e passa para Asgard todos os todos os habitantes do planeta para o Galactus consumir então esses planetas e nós sabemos que o Galactus está a se aproximar da ilha de Fortnite entretanto ele vai a um planeta que os habitantes têm a noção do que vai acontecer mas não querem abandonar o planeta ok? e o que é que acontece? o Thor está a tentar convencer esses habitantes para fugirem para irem para Asgard para serem realogiados no outro planeta e naquele momento em que ele ainda estava a negociar com os habitantes do planeta o Galactus começa a consumir o planeta a dizer que o Inverno Negro chegou e o que é que acontece? o Thor vai lá pedir satisfações e não corre a coisa muito bem porque o Inverno Negro chegou está aqui e olhando para o tamanho do Galactus com o tamanho do Inverno Negro entre a luta com o Galactus e com o Thor o Thor é absorvido mentalmente pelo Inverno Negro e ele vê então como é que pode ser o seu fim como é que ele vai ser morto e etc como é que ele vai conhecer a maneira como é manipulada a mente de Thor portanto ele vai encontrar adversários dentro do Inverno Negro na sua mente ele vai lutar e temos aqui o Dr. Doom por exemplo temos aqui o Juggernaut temos aqui muitos inimigos do Thor inimigos que ele supostamente eliminou e que estão de volta então com a invasão na mente do Thor a partir do Inverno Negro porque depois o Thor acha que não tem poder suficiente e derrota Galactus ou que seja ele vira-se para Galactus para absorver todo o poder do Galactus o Galactus basicamente é uma entidade cheia de tão poder ele estava a arrebentar do poder de todos os planetas que tinha consumido que ia fazer detonar o seu corpo como uma espécie de bomba para tentar eliminar o Inverno Negro o que é que acontece? o Thor elimina o Galactus elimina o Galactus e destrói então esse poder Thor que ele tinha absorvendo para ele próprio e basicamente ele destrói o Inverno Negro mas o Inverno Negro não é destruído completamente e cai no final do comic e cai um floco de neve negro que Thor ao agarrá-lo e esmigalhá-lo com os punhos ele o Inverno Negro vai dizer a Thor que esta é a forma como tu irás morrer e a imagem é esta esta é a imagem de Thanos com uma luva que eu desconheço com uma luva que eu desconheço e com o Miljónier com as esferas agora não me lembro o nome disto mas pronto vocês viram o filme sabem o que é temos aqui Venom temos Wolverine temos o Hulk temos o Thor Spiderman não sei como é que é isto temos o Jornal temos a Shilk temos o Capitão América temos muito Ghost Rider Cheese Man tudo aqui à mistura muita gente e o Thanos a liderá-los é das Pedras do Infinito já me lembrei e então o que é que pode acontecer aqui? nós não sabemos não é? nós não sabemos mas isto é a imagem que ele veio e agora o que é que vocês digam aí nos comentários qual poderá ser então o desfecho deste evento ao vivo? e o que é que vocês acham que pode vir a acontecer? porque estão a sair tasers finalmente poderíamos ter uma nova season direcionada mais para Star Wars porque também tem muitos personagens que não saíram ok claramente passe de batalha imagina que o Darth Vader quem não quer o Darth Vader nesse passe de batalha? mas também podemos ter uma DC não é? porque universos colidem ou são transportados por outra realidade em que há novos heróis há novos vilões a DC porque sai aquele pack dia 3 de dezembro feiteado no Brasil e nas Américas e isso coincide então com o lançamento da nova temporada de Fortnite portanto o que é que pode acontecer aqui? vamos para uma temporada de Star Wars? vamos para uma temporada de DC? para alternar as cenas? ainda não saíram algumas skins? não vai sair a skin de Black Panther? come on! o que é que pode acontecer? dê aí nos comentários eu quero saber a vossa opinião então portanto é claro que está mais perto da ilha até ao próximo dia 1 portanto de terça a 8 ele vai estar cada vez mais perto ele vai subir literalmente sobre a ilha vai começar a ver a parte da cabeça e depois depois todo este aspecto sobre a ilha não é? no sítio onde estava a luzinha e que agora depois recebeu o corpo dele a vir em direção então ao planet do Fortnite e basicamente é esta a versão que tu tens a versão Dual Paper of Cell da temporada 4 do capítulo 2 e temos aqui esta imagem que foi então publicitada algumas horas antes de eu fazer este vídeo que demonstra o quê? demonstra tudo o que aconteceu nesta... ou que poderá acontecer nesta temporada temos o Iron Man temos as Indústrias Stark temos o Iron Man aqui temos as Indústrias Stark temos um Lock In na Lama temos aqui um novo padrão de circuitos que haverá uma mudança na raridade das skins na próxima temporada e vai definir novos padrões das skins temos também aqui os carros entraram os carros temos aqui o coisa da batalha temos aqui o sol que supostamente era a estrela que indica que a Galáxia estava a chegar vai passar para a responsabilidade do Tony Stark portanto ele tem que ser Tony Stark tem que ser o Iron Man porque também temos aqui os aumentadores dos Galáxias que também entraram para o mapa e temos aqui esta parte de um portal que parece-me que é um portal quântico com uma realidade infinita ok? eles podem fazer alguma coisa aqui num evento ao vivo consoante este portal ele pode ativar qualquer coisa posicionando tal como aconteceu no final no final da temporada passada não é? nós sabemos que neste evento final da temporada 10 do capítulo 1 os chat juntaram-se e houve um deles que se sacrificou como vocês podem reparar aqui eles estavam em sintonia a tornarem então possivelmente o o meteorito o meteoro para o transportar para uma nova localização não sabemos onde ele está neste momento portanto não tem realidade totalmente diferente possivelmente correndo quanto como eu estava a falar ele aparece ali por cima onde ele é guiado pelo chat e uma imagem foi lançada dos autocarros por exemplo da Galactus e só há 6 autocarros um deles foi eliminado ele estará essa entidade portanto nós vemos aqui então um evento em que os autocarros poderão direcionar qualquer coisa em direção a Galactus ou Galactus ser direcionado aos autocarros qualquer coisa envolve então um grande espetáculo ao vivo um jogo com mais de 250 milhões de jogadores ativos entretanto em Portugal há ponte vocês basicamente vão estar em casa não é? confinamentos e afins vamos ter que entrar no jogo muito antes e espero bem que depois o evento ao vivo dê para fazer replay porque basicamente temos aqui um evento muito muito esperado que envolve a Marvel e a Marvel vocês como sabem é uma entidade que não deixa nada ao caso e depois do show do Travis Scott e muitos outros shows nós temos então um evento que pode ser a cereja no topo do pulo nesta temporada que agora está um pouco mais parada vai sendo uma skin tivemos uns campeonatos porque sem os campeonatos esta temporada foi um bocadinho morta aqui agora nas últimas semanas portanto vamos ver o que é que acontece no evento ao vivo espero que esteja tudo bem com vocês dê-me a vossa opinião aí nos vamos nos comentar subscrevam o canal para mais informações e não se esqueçam de ativar o sininho para novos conteúdos pergunto também as redes sociais eu sou NetBear NetBear top casa tchau tchau tchau